O Ecosol em Ação está de volta no programa de hoje, estamos conversando sobre a importância da agricultura familiar e também sobre as principais ações de apoio ao setor. Aqui no nosso estúdio virtual recebemos o deputado estadual Flávio Serafini e a agricultora familiar Clarice Manha. Bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto, ao nosso tema tão importante para o nosso estado e falar um pouquinho sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Deputado, eu queria que o senhor explicasse como funciona o programa. O PNAE é um programa que já existe há algumas décadas no Brasil e ele tem como objetivo estruturar a alimentação escolar, ou seja, o governo federal ajuda a financiar a alimentação que é oferecida nas escolas públicas, dos municípios, dos estados, fazendo um repasse financeiro e estabelecendo alguns critérios para essa alimentação escolar. Esse é um programa muito importante e que há algumas décadas prevê que 30% dos alimentos comprados com verba do PNAE sejam oriundas da agricultura familiar. Então, isso se tornou um instrumento de alimentação saudável para os estudantes e isso é muito importante, a maioria dos estudantes das escolas públicas almoçam nas escolas, então a principal refeição do dia é feita na escola e aí com a agricultura familiar você tem uma alimentação diversificada, balanceada e é muito importante para a agricultura familiar, porque ela passa a ter uma referência permanente de demanda para quem ofertar, de onde vender diretamente. As compras, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro são descentralizadas, cada escola compra. Então, cada escola das diferentes regiões tem que ter contato com produtores agrícolas que forneçam diretamente para a escola. Isso é muito importante e fomenta a agricultura familiar lá na ponta. Tem problemas. Um dos problemas hoje, por exemplo, é que o valor da agricultura do PNAE está muito baixo. Então, está difícil comprar comida suficiente para alimentar os alunos. Os diretores passam a ser pressionados a ter que negociar com os fornecedores preços melhores e muitas vezes isso acaba criando novas dificuldades para agricultor familiar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente recebe do governo federal só 36 centavos para alimentação escolar per capita por dia e o governo estadual complementa com 76 centavos. Até semana passada era 68, a gente conseguiu aumentar para 76. Então, a gente tem 76 mais 36, ou seja, cerca de R$ 1,12 centavos para garantir duas refeições diárias para os estudantes nas escolas. É muito pouco. Então, a gente está lutando para que esse valor seja reajustado em pelo menos mais 30% para que você possa garantir essa dieta. Porque quando você tem esse valor muito alto, esse valor muito baixo, a gente está vivendo no momento de inflação nos alimentos, de inflação em geral, do gás, de combustíveis, as escolas acabam tendo que reduzir a diversificação do cardápio. E aí, muitas vezes, sai a salada, reduz o tamanho do pedaço de carne, o que é muito grave. Então, o PNAE é muito importante e, nesse momento, temos alguns desafios, dentre eles o valor repassado tem sido suficiente para garantir essa alimentação adequada. mas é um programa fundamental, estratégico, para o nosso país e para a agricultura familiar. Clarice, você participa do programa? Eu queria que você falasse como é na prática. Eu queria falar duas coisas. A primeira, pegando um gancho com o que o Flávio falou, é que o PNAE está ruim de orçamento nas duas pontas. Porque, vocês vejam, esse ano o preço do feijão está R$ 5,00. Vocês estão pagando ao agricultor. E você não encontra um feijão de R$ 5,00 em prateleira nenhuma de supermercado, em nenhum lugar do Rio de Janeiro. A gente está pagando R$ 8,00, R$ 9,00, às vezes R$ 10,00 no quilo. Mas o preço pago ao produtor, esse ano, especificamente, está muito defasado. Produtos que a gente encontra na prateleira por R$ 8,00, R$ 9,00, R$ 10,00. A cenoura chegou a R$ 15,00 esse ano. O PNAE está pagando R$ 3,00 e pouco, R$ 4,00. Não chega a R$ 5,00. E isso também dificulta a vida do produtor. Ele ainda tem um custo de não só produzir, como entregar. E aí, nesse ponto, que eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência e falar como que, nesse sentido, a agricultura familiar encontra com a economia solidária, por meio do cooperativismo. Porque, vejam, o PNAE, o nosso primeiro ano de PNAE foi em 2019, foi uma coisa muito importante para a minha família. Porque a agricultura familiar é familiar mesmo, né? Eu produzo com o meu pai, Luiz, Cláudio, meu marido, Thiago, Catique e minhas filhas. São crianças, mas participam. As meninas já estão aprendendo a colocar a mão na massa. Elas gostam, adoram. Seguir a geração, a tradição da família. E aí, começamos fornecendo tomate para as escolas municipais de Niterói. Então, foi uma venda superimportante. Garantiu a gente segurança para se manter mesmo na produção. E aí, a gente viu também como era difícil ser um agricultor individual. Porque a gente tinha que, além de cuidar de todo o processo produtivo, fazer a entrega. Então, imagina, se entregar em 10, 12 escolas, a gente tinha um Fiat Uno. Era bem difícil. A distribuição fica por conta do produtivo. Por conta do agricultor. Mas aí, nesse cenário, foi quando a gente teve contato com o cooperativismo. E aí, o cooperativismo na agricultura familiar é muito próximo da economia solidária. Porque a gente realmente se ajuda. Tanto no processo produtivo. Porque, veja, na cooperativa, a gente consegue comprar calcário, semente. Num volume grande, isso sai mais em conta. Muitas vezes, até mesmo a própria cooperativa faz essa doação para os agricultores. E a distribuição também, né? Fica bem... A gasolina no preço que está. Então, para a gente sair mais... É mais prático entregar na cooperativa, a cooperativa distribuída. E uma outra coisa legal desse projeto é o contato do agricultor direto na escola. Porque também é uma coisa que eu acho que traz uma certa melhoria para todo mundo. As diretoras fazem o pedido direto aos agricultores e isso gera uma compreensão dos dois lados. Mas vale a pena mesmo com esse valor abaixo? Vale, porque a gente não desiste. A gente acredita na agricultura do Rio de Janeiro e a gente continua resistindo e existindo, né? A gente aqui no Estado fez uma audiência pública debatendo a alimentação escolar. E aqui no Estado, como é que funciona? As escolas fazem a compra diretamente na ponta e elas têm como base uma tabela de preços que é feita pela Fundação Getúlio Vargas, né? Seguindo alguns critérios. A gente conseguiu e a Secretaria de Estado de Educação publicou uma portaria que flexibilizou em 30% dos valores previstos nessa tabela. Por quê? Porque com os valores previstos ali, as escolas não estavam conseguindo comprar nada. A Clarice deu o exemplo da cenoura. A cenoura está hoje em média R$ 12, R$ 14 no mercado. Mesmo que o agricultor faça um esforço para tentar vender mais barato, vendendo a R$ 8, R$ 7, a tabela previa algo no máximo R$ 5. A gente conseguiu, então, uma flexibilidade e com isso os diretores estão podendo comprar num valor um pouco maior. O problema é que a correção da tabela foi de 30% e a correção do valor repassado aos diretores foi só de 11%. Então a gente está pressionando para que o valor repassado aos diretores também seja de 30%, porque senão as direções estão ficando num impasse de que agora o aluno que está no final da fila não tem mais segurança de que quando chegar a vez dele vai poder comer. E aí a gente começa a ver as substituições, que obviamente elas sempre acontecem, porque tem que seguir um cardápio, a sazonalidade, a oferta de alimentos, mas as substituições muitas vezes acabam banalizando a alimentação. O que são as substituições? Por exemplo, você está previsto no cardápio, vai ter cenoura e tomaz. Ah, cenoura e tomaz estão muito caros. O que é semelhante? O que é semelhante? O que pode substituir? Ah, é a beterraba? É a abóbora? O que você vai poder introduzir substituindo? Só que isso tem um limite. Tem um limite de você não estar banalizando a dieta, tem que repetir sempre com os ingredientes mais baratos, e tem um limite também do produtor. Ele produziu, uma série de fatores levaram a uma elevação do preço, tem que ter uma capacidade mínima de você lidar com essa realidade e garantir essa compra, senão o produtor perde e o aluno perde, porque vai estar perdendo uma alimentação mais balanceada. A gente percebe que a agricultura familiar, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do país, do Estado, ela também contribui para a promoção da saúde. e a gente vê pela segurança alimentar dos alunos nas escolas. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso, sobre essa importância da gente se alimentar bem. Esse ano a gente está completando o centenário do Darcy Ribeiro, e o Darcy sempre dizia que para uma escola, num país desigual como o Brasil, funcionar bem, ela tem que ter condições de garantir que os nossos alunos se alimentem na escola, permaneçam por um tempo na escola, em que elas consigam de fato aprender, enfrentar as dificuldades. E aí a alimentação é um aspecto central. A alimentação escolar tem um papel muito importante. Hoje a maioria dos alunos das escolas públicas comem na escola e tiram daí a principal refeição diária. Inclusive, depois da pandemia, quando a gente vive um cenário de agravamento, das desigualdades, da nossa crise econômica e social, o número de alunos que comem na escola aumentou. E o relato dos diretores de escola é que os alunos estão comendo mais, o que mostra como essa refeição conhecida na escola ganhou ainda mais centralidade. Então, esse é um aspecto muito importante. Eu cheguei a aprovar algumas leis que são inspiradas no PNAE, por exemplo, eu sou autor de uma lei que a gente está lutando para que ela seja cumprida, que prevê que 30% dos alimentos dos hospitais estaduais tem que vir da agricultura orgânica. Aí é uma questão focada mesmo na saúde. A gente sabe a importância que a agroecologia, que a agricultura orgânica tem na promoção da saúde. E aí, a gente nos nossos hospitais, pensar essa alimentação cada vez mais saudável é muito importante. E aí, ter a agricultura familiar, ter a agroecologia são medidas importantes. Então, a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, que fortaleça o que a experiência do PNAE representa em termos de fortalecimento econômico, fortalecimento social e garantia de uma alimentação adequada e saudável. Você quer fazer alguma consideração? Bom, aí eu vou falar como produtora, né? Eu acho que o Flávio já falou legal para quem está consumindo e para a gente que produz o alimento dentro dessa sistematização grande que é a agricultura familiar, é uma felicidade. Eu acho que é muito legal mesmo. Eu me sinto muito encontrada na produção de alimentos aqui no Estado. É difícil, sim, mas é muito motivadora a gente estar nessa luta que é coletiva e os consumidores também podem participar, né? Acho que é um direito de todos comer bem. Então, todo mundo pode estar perguntando ao dono da saúde, quando vai no sacolão, de onde vem esse alface, de onde não... Mas se todo mundo fizer um certo tipo de pressão, a agricultura do Estado volta a colorescer. A gente tem um histórico de agricultura aqui no Estado e tem muita gente boa lutando para que isso volte a verdejar, literalmente. Sabemos que uma boa alimentação ajuda a prevenir de doenças também, né? E automaticamente diminui o número de pessoas que possam ser internadas, né? Previne doenças, enfim. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre algumas políticas públicas importantes aqui no Estado. Eu sei que a gente já falou sobre algumas, mas, enfim, a gente já está chegando ao final aí do segundo bloco também. Bom, eu vou ser muito breve, né? Eu acho que a alimentação é funcionar, é fundamental na promoção da saúde. Sem uma alimentação adequada, o nosso corpo não funciona bem. Isso se reflete no nosso rendimento no trabalho, na nossa vida como um todo. Então, quando a gente pensa a saúde das pessoas, a gente não está pensando só em não ter doenças. A gente está pensando em ter uma vida saudável, boa, completa. E isso acaba se refletindo em você adoecer menos. E aí, a alimentação é fundamental. A alimentação é fundamental se a gente pensa os nossos aspectos nutricionais, mas ela é fundamental também para a gente pensar a nossa vida. A refeição é um ato de prazer. A refeição é um ato que tem que ser gostoso, que tem que ser agradável, que tem que nos fazer bem. E aí, a agricultura familiar, ela tem um papel muito importante de variar a nossa dieta, de garantir uma dieta saudável. A gente tem produtos, por exemplo, só podem ser comidos relativamente frescos, senão eles vão perdendo qualidade. Isso vai desde, por exemplo, das folhas, do alface, do agrião, etc., que são produtos importantes que você tenha uma produção próxima para comê-los frescos, até outros produtos como aipim, por exemplo, que ele é um produto para você comer o aipim mesmo, você não pode ter um grande tempo do momento da colheita para o momento do consumo. Então, você ter uma produção próxima também é muito importante. A gente está num país que tem gargalos estruturais muito grandes. Por exemplo, o transporte no Brasil é um problema. É um país continental que se move por caminhão. Praticamente não tem trem. O trem no Brasil hoje praticamente só carrega minério. O trem para grandes distâncias. E aí você ter um Estado, uma agricultura familiar forte, é muito importante para você pensar a soberania alimentar, para você pensar a garantia do abastecimento de forma contínua, para você pensar a promoção da saúde da população com uma dieta que seja diversificada, com acesso a alimentos frescos. E aí esse papel que aclarisse, junto com dezenas de milhares de outros agricultores familiares que vivem no Estado do Rio de Janeiro, é muito importante. E a gente tem que ter políticas públicas mais efetivas. A gente hoje no Estado do Rio de Janeiro vive uma realidade onde o que se tem é tão pouco. É que é quase assim, para que a agricultura familiar vá sobrevivendo. E a gente não pode. A agricultura familiar tem que fazer parte de um projeto de desenvolvimento, onde a gente pense no bem-estar das pessoas e também no desenvolvimento econômico. Hoje a gente tem agricultura familiar no Rio, ela é muito importante na produção de alimentos, no abastecimento interno, principalmente, especialmente desses alimentos que a gente come mais frescos, mas não só. Mas ela pode ter uma importância ainda maior se ela for estimulada e a gente tiver políticas públicas mais estruturantes. Acho que esse é um desafio que a gente tem colocado para a gente em ponto de Estado. Um Estado que está procurando reencontrar um caminho para o seu desenvolvimento, tem perdido peso na indústria, perdeu peso na agricultura ao longo do tempo e, sem dúvida nenhuma, fomentar a agricultura familiar. É muito importante para pensar um desenvolvimento mais equitativo, mais socialmente justo. Perfeito. Clarice, quer mandar algum recado para quem está nos assistindo? Considerações finais antes de a gente finalizar o programa, que, aliás, foi muito esclarecedor. Obrigada. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui levantando a bandeira da agricultura familiar, especialmente das mulheres no campo. E mandar também um abraço, um salve aqui, para as instituições que fazem parte desse fortalecimento, especialmente a IMATER. que tem sido um abraço, Alice, que trabalha também com Flávia. Todos os técnicos da IMATER, Benito, Solimar, Eugênio, acho muito importante. E também, já que estamos no programa da Ecosol, agradecer aos militantes da economia solidária aqui do Estado do Rio de Janeiro, que existem, resistem, estão cada vez ocupando mais espaços, como esse programa tão bacana, né? Eu acompanho, sempre é bem legal, contando uma experiência bacana. Nós, agricultores, estamos sempre próximos dos artesões, às vezes nas feiras, nos eventos. E essa é uma luta coletiva mesmo. A gente constrói juntos e acredita. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação e que cheguem mais alimentos frescos à nossa mesa, né? E também das nossas crianças. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. O Ecosol em ação de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da TV Alerje no nosso canal do YouTube. E se gostar, já sabe, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. E se gostar, já sabe, curte.